Recado Moura De roupagem nova Coupado na cena aqui Ela fez um movimento que deixou o culpado louco Bruno Cedes de Zulima Norte Ela senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, senta encaixando Ela senta encaixando, levanta e senta de novo 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 Joga na chão que eu vou explicar Tô apaixonado, mas é de mentirinha Essa mulher é foda, ela tem que ser minha Fiz um movimento que deixou o culpado louco E o culpado também Ela senta encaixando, levanta e senta de novo Senta encaixando, senta encaixando Senta encaixando, senta encaixando Que ela senta encaixando, levanta e senta de novo Joga na chão, joga na chão Joga na chão, joga na chão Cê tá encaixando, levanta e senta de novo Cê tá encaixando, levanta e senta de novo E aí, bura? A novinha tá foda Não foge, nem sai de cima E aí, bura? Deixa eu te pedir um segredo Por favor fique na manha Não espalha tá, não espalha tá Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Não espalha tá, deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Não espalha tá, deixa eu botar, botar, botar Deixa eu botar, botar, deixa eu botar Não espalha tá, deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Joga na chão, pra chão Deixa eu te... Eu errei porque a música é nova Novinha tarada, eu nunca atmei de nada Por favor que eu faço, tô pagado de namorada Novinha tarada, eu nunca atmei de nada Na frente dos rastros, tô pagado de namorada Deixa eu te pedir um segredo Por favor fique na manha Não espalha tá, não espalha tá Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar E não espalha tá, deixa eu botar, deixa eu botar Eu vou fazer uma parada que vem na minha mente aqui agora Empina a bunda, novinha Na lama organizada, a bunda dela que aquece Aquece, 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 aquece Joga no chão, joga no chão, joga no chão Aquela novinha, ela entendeu Aqui, ó Na lama organizada, a bunda dela que aquece Entendeu? Segura, 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 segura a banda Segura a minha banda, segura a minha banda Faz aí, faz aí o movimento pra ela fazer com a bunda Aristele importados Ela é treinada A lama organizada, a bunda dela que aquece A lama organizada, a bunda dela que aquece A lama organizada, a bunda dela que aquece Segura a minha banda, segura a minha banda Deixa só o bumbum dela aquecer agora, só o bumbum dela Se quiser colocar mais rápido, pode colocar, pode? Vai novinha, vai novinha Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho É o aquecimento, eu não tô brincando É o aquecimento, eu não tô brincando Vem que quando, vem que quando 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 Bruno C.D.S. de Jurema Norte Aquela novela entendeu Só haverá cópias A bunda que balança, bunda que balança É o aquecimento, bunda que balança Munda que balança Munda que balança Munda que balança Aqui ó Esse é o aquecimento, eu não tô brincando Vem que quando, vem que quando 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 Vem que quando, vem que quando, vem que quando Me diz porque tu me ligou Só pra dizer de novo que tudo acabou Ah, ele não te merece, acabando eu e você Esquece aquele cara que agora é só e você Até ele te ligar, faz o que eu tô mandando Vai, atende sentando Vai, atende sentando Vai, atende sentando Fala que tá me amando Sentando 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 E aí, mora? Bruno C. Deus, de Surima Norte Me diz porque tu me ligou Só pra dizer de novo que tudo acabou Ah, ele não te merece, acabando eu e você Esquece aquele cara que agora é só e você Até ele te ligar, faz o que eu tô mandando Vai, atende sentando Vai, atende sentando Vai, atende sentando O culpado que tá mandando E o MC menor, naquele pico A cena é louca, falta de aviso não foi Tá mais pesado que a tonelada, Moura E vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi E a balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da mais gata da cidade Usando minha camisa aqui no meu api Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Estou arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Estou arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz E vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi E todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi E a balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da mais gata da cidade Usando minha camisa aqui no meu api Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Estou arrependido do que fiz Estou arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Estou arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em dobro Estou arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Chora, vontade Chegou Gaspacil, bebê Falou da fatiga, aquele abraço Tamo junto O som das quatro estações é Gaspacil, bebê E opa, opa, opa Dá licença, moça Sou barco Chigrão e estou sarrando dentro, garota Aquela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo tipo bomba Se eu vou pro balançar, então joga essa pô Tronca e toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem que toma, 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 toma Vai caramba, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma E opa, opa, opa Dá licença, moça Sou barco Chigrão e estou sarrando dentro, garota Ela rebola, desenrola, flexiona Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Então joga essa pô Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Caralho Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Vai que toma Toma, 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 toma Chegou o teu espécie, bebê O original é isso Marco Chigrão no comando, filho E opa, opa, opa Dá licença, moça Sou Marco Chigrão, estou sarrando dentro do garota Ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudido, explodindo, tipo pô Seu bumbum balança, então joga essa contra aqui Toma, 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 vai E toma, 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 toma Ô meu Deus, toma, 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 toma Toma, 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 toma Solta pra cima, eu tenho que pegar a bola O Gaspazinho, bebê O tigrão chegou, vem Abre o olho, filho O original é o nosso Batalha de Rê Bande do Brasil Gaspazinho, bebê De frente ao espelho eu ensalei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiram ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás 719-982-9009 Fala com o de Oliveira Novo som Canta comigo Em frente ao espelho eu ensalei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiram ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso Deixa a baixinha aqui Segura, segura E deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Um gás parecido, bebê Original com o Marcos, chugrão E o resto eu corro atrás Tchau Legenda Adriana Zanotto